Vou começar aqui, vou falar um negócio, tá? É isso aí galera, estamos aqui na Mega Descondidos de Campo Grande Com a presente ilustre, nosso querido Matos Nascimento Uma cidade Chamada Jericó Anunciavam Que Jesus ia passar Havia um homem humilhado Desprezado, solitário Pois não ia comprar Na Disconildo Gente, aqui é o Matos Nascimento Tô aqui na loja com essa rapaziada bonita Tô tentando pra eu cantar E vim comprar um material aqui Que tinha, que tem tudo que você quer E se você quer comprar bem É Disconildo O nome pra você pastor Pra você que quer fazer um investimento Que bom pra sua igreja Bandas, cantores, microfones, tudo que você quiser Tem na Disconildo E eu Assino embaixo O Glória